Três dedos de conversa Olá, eu sou o Pedro Brandão, vocalista da banda Sol Brilhante e Estão Intenso, o seu canal do podcast. Já faz dez anos, sei que foi só uma vez, mas olha que marcou o amor que a gente fez. Nesse hotel nunca esquece o lugar, depois para ti para longe acabei por emigrar. Bem me avisaram mas não queria acreditar, vim ver com os meus olhos o que andam a falar. O povo fala e parece ter razão, todos os confiam, tu não digas que não. O puto é minha cara, não há como disfarçar, ele tem um sorriso, minha boca, meu olhar. O puto é minha cara, tu não podes esconder, essa criança é minha, tu vais ter que me dizer. O puto é minha cara, não há como disfarçar, ele tem um sorriso, minha boca, meu olhar. O puto é minha cara, tu não podes esconder, essa criança é minha, tu vais ter que me dizer. Já faz dez anos, sei que foi só uma vez, mas olha que marcou o amor que a gente fez. Nesse hotel nunca esquece o lugar, depois para ti para longe acabei por emigrar. Bem me avisaram mas não queria acreditar, vim ver com os meus olhos o que andam a falar. O povo fala e parece ter razão, todos os confiam, tu não digas que não. O puto é minha cara, não há como disfarçar, ele tem um sorriso, minha boca, meu olhar. O puto é minha cara, tu não podes esconder, essa criança é minha, tu vais ter que me dizer. O puto é minha cara, não há como disfarçar, ele tem um sorriso, minha boca, meu olhar. O puto é minha cara, tu não podes esconder, essa criança é minha, tu vais ter que me dizer. O puto é minha cara, não há como disfarçar, ele tem um sorriso, minha boca, meu olhar. O puto é minha cara, tu não podes esconder, essa criança é minha, tu vais ter que me dizer. O puto é minha cara, não há como disfarçar, ele tem um sorriso, minha boca, meu olhar. O puto é minha cara, tu não podes esconder, essa criança é minha, tu vais ter que me dizer. E aí está a música da banda Sol Brilhante. E olha que já são quase 5 décadas de existência desta banda que ao longo destes tempos nos tem brindado com muita e boa música popular. Tem uma nova canção, já iremos falar dela também. Para já há que cumprimentar o meu convidado destes 3Ds de Conversa. É o Pedro Brandão, o vocalista precisamente do Sol Brilhante. Olá amigo Pedro, bem-vindo antes de mais e muito obrigado por aceitar o convite. Ora, olá João Carlos, para mim é que é um prazer, uma honra em nome do Sol Brilhante estarmos aqui com esta conversa em que iremos falar de muitas coisas, inclusive já há pouquinhos são quase 50 anos e teremos muitas histórias para contar. Sem dúvida nenhuma. Oh Pedro, vamos começar pelo princípio, precisamente isto tudo, pelo que eu li. Começou numa simples brincadeira, mas há muitos casos assim, até de colegas seus e de outras bandas, que realmente foi tudo numa brincadeira, mas que ao fim e ao cabo se tornou num caso sério. É verdade, isto tudo em 19... a banda, a banda, o primeiro, ou seja, foi fundada em 1974. Logo após o 25 de Abril ela foi fundada, mas essas brincadeiras já aconteciam anteriormente. Ou seja, isto começou tudo com o meu avô, que era um principiante, digamos, ele gostava de tocar a concertina, não é que nunca... ele nunca teve aulas, ou seja, ele dava uns pequenos toques... Naquela altura, pois... Naquela altura, ou seja, ele naquela altura usava-se as famílias muito numerosas, ele teve muitos filhos e tentou logo encurtir a música nele. E fazia festas em casa, com uma família tão grande, fazia festas em casa e tocava. E depois, ao fim de algum tempo, uns começavam a pegar na concertina, o outro já tinha... pegava numa panela, digamos assim, já a fazer mais uns tons, outro aqui, outro da colar, e o gosto foi-se passando ao longo dos anos. Só que ele começou a ver que dali poderia surgir uma coisa mais séria. Sim. E então ele decidiu encurtir nos filhos isso, arranjou um professor para ensinar também aos filhos algo que ele não conseguia fazer, não é? E as coisas se tornaram sérias. E em 1964, surge como conjunto típico, surge o Sol Brilhante. Na altura, ainda como conjunto típico. Sim. E mais tarde, é que foi fundada então... Como banda. Como banda do Bairro. E, ó Pedro, porquê Sol Brilhante? Qual a origem? Porque, geralmente, estes nomes têm todos uma história por trás. Por mais simples que possa ser. Ou seja, o que me foi encurtido na altura, eu também tive essa questão. E o que me foi dito foi que, como eram todos muitos jovens, ou seja, todos eram filhos. E depois alguns vizinhos também foram entrando e foram dando seguimento. E, como eram todos muito novinhos, na altura tinham 7, 8, 9, 10 anos. E, ou seja, eles pareciam, toda a gente, quando eles faziam um pequeno espetáculo, diziam... Eles pareciam o Sol. Parecem o Sol que deixou aqui. E, então, ficou o Sol Brilhante. Uma boa na altura achou a piada aquilo e... E ficou. Foi por isso que ficou o Sol Brilhante. Ora, aí está. É o que eu digo. Há sempre uma bela história por trás do nome de uma banda. Sim, senhor. Entretanto, os anos foram passando, não é? E já são, efetivamente, quase 50 anos de uma carreira. Podemos dizer-lhe que Pedro repleta de sucessos, não é? De músicas que ficam no ouvido. Eu nasci no final dos anos 80 e, portanto, a minha ideia do Sol Brilhante é uma canção que surgiu, não sei agora o ano certo, mas acho que foi ali alguns nos anos 90, que era o Eu Quero É Trici-Trici. Acho que era assim que se chamava. É verdade. Ela surgiu ali nos anos 90. Também uma das músicas de grande sucesso e de que as pessoas mais falam do Sol Brilhante. Ou seja, do início, digamos, daquela fase, como todas as bandas têm ali uma parte depois que dão um boom. Claro. E foi nessa altura que o Sol Brilhante deram um boom. E esse é um dos temas que mais sucesso fez na altura. E toda a fase que toda a gente reconhece quando vamos por aí fora a tocar e cantar, as pessoas lembram-se muito desse tema. Sem dúvida nenhuma. Ainda em relação a este vosso trajeto, então, de quase 50 anos, naturalmente que, penso eu, não é? A formação atual não será a mesma do início, não é, Pedro? Como é que foi sendo essa gestão ao longo dos anos dentro daquilo que o Pedro também sabrá, não é? É assim, graças a Deus o Sol Brilhante nunca tiveram grandes alterações a nível de formação, na sua formação. Temos dois elementos que ainda fazem, estão lá 50 anos, vão fazer 50 anos para o ano, eles ainda fazem parte do Sol Brilhante. Uau! O atrista e o acordinista, o tecnista, fazem parte do Sol Brilhante desde o início. Depois, eu sou da família, ou seja, sou sobrinho deles. Certo. A ver se conseguimos dar seguimento agora disto, isto tem passado de gerações em geração em geração. Sim. E estamos nesse seguimento. E depois temos mais três pessoas que é como se fizessem parte da família. Nós no Sol Brilhante temos esse gosto de todas as pessoas que fazem parte musicalmente do Sol Brilhante. Nunca esquecem o Sol Brilhante e continuam a acompanhar-nos e somos grandes amigos de todos eles, que é o Fernando Pereira no baixo, o Carlos Ice na guitarra e temos a Adriana Magalhães nos coros. Muito bem. Sim, senhor. Pois é, este é um projeto musical familiar, não é? que começou nesse intuito, não é? E, portanto, é fundamental realmente manter esse espírito de família. Bem, Pedro, entretanto, lá está, os tempos foram passando, as coisas vão evoluindo e, naturalmente, que o som da banda Sol Brilhante, hoje em dia, é certamente muito diferente daquele que era feito há uns anos atrás, não é? Mas, sem nunca perderem a essência, não é, Pedro? Sim, claro. Lá está, como eu disse também, na altura houve a troca do vocalista, quando eu entrei. adaptou-se também um bocadinho ao meu estilo, entrámos para uma editora nova também que é a Pescial, na altura, nós entrámos em 2012, 2011, 2012 para a Pescial, até lá tínhamos estado com a Pescial e alterámos ligeiramente também, atualizámos também consoante o tempo também, vai-se atualizando, não é? Exatamente. Musicalmente, tudo vai-se atualizando. Nós também fomos atualizando isso e, mas sempre mantemos o nosso registro de baile, bailarico, de festas, de sumarias, aquilo que nós estamos divertindo numa noite de verão. Exatamente, portanto, banda Sol Brilhante é festa rija, como eu costumo dizer. Bem, e desde que estão com, portanto, com a editora País Real, têm vindo a lançar sucessos, vários temas, um trabalho também. Há pouco escutámos o Puto É, É Minha Cara, vamos ouvir o É Só Photoshop e vamos também, depois, lá para o final, ouvir uma nova canção. Estes temas, Pedro, são compostos por vocês? Contam com alguém que escreve? Como é que isso funciona? Nós trabalhamos, trabalhamos nós, trabalha toda uma equipa também da País Real, o Paquito, que é o nosso produtor e é a pessoa também que idealiza a maioria dos nossos temas e escreve e compõe, justamente com uma vasta equipe. Exatamente. Nós também estamos sempre presentes na parte da composição e na altura de escolher e na altura de alterar e todos opinam, ou seja, é uma equipa que opina da forma que a gente acha que será o melhor para a banda. Exatamente. Muito bem, portanto, há toda uma interatividade entre vocês para que o trabalho final corresponda ao que a banda Sol Brilhante pretende. Ora bem, o que tu queres saiu, é a nova canção que saiu há pouco tempo. Esta nova música é o início de um próximo trabalho psicográfico da banda Sol Brilhante? Sim, isto, nós lançamos agora este single, este ano, para tocarmos agora nas festas. Sim. E para o ano estamos a preparar um álbum, ainda está tudo muito, assim, muito fresco, também vamos fazer 50 anos, queremos recordar também velhas canções. Exatamente. E atualizá-las e fazer umas roupagens novas, também é isso que está na calha. E este tema irá fazer parte deste disco que está previsto sair para o ano. Para o ano. Muito bem. Portanto, 2024 vai trazer um novo disco da banda Sol Brilhante. Antes de brindarmos os nossos seguidores com o tema É Só Photoshop, Pedro, quantos discos é que a banda tem desde o seu início? Consegue contabilizar? A banda neste momento tem cerca de duas dezenas de CDs. Uau. E muitas músicas, algumas delas também que na altura não foram editadas em CD, mas tem ainda mais músicas do que isso. Sim. Mas cerca de duas dezenas de álbuns editados. Fantástico. Fantástico. Muito bem. E fantástico é também o tema que vamos ouvir. E se quiser dar um pezinho de dança aí desse lado, olhe, arrede as cadeiras e divirta-se com a banda Sol Brilhante. Eu e o Pedro Brandão voltamos depois para continuarmos com estes Três Dedos de Conversa. Conheci uma garota e nem quis acreditar. Não podia ser a mesma que na neta ia espreitar. O encanto que ela tinha ali desapareceu. Foi tal a desilusão, nem sei o que aconteceu. Aquele olhar não tinha, o sorriso também não, ele enganou o meu coração. No Facebook é linda, no Instagram é top. É só fogo de vista, ele é só Photoshop. No Facebook é linda, no Instagram é top. É só fogo de vista, ele é só Photoshop. No Facebook é linda, no Instagram é top. É só fogo de vista, ele é só Photoshop. No Facebook é linda, no Instagram é top. É só fogo de vista, ele é só Photoshop. Quando eu a vi, juro que pensei para mim. Os meus olhos não mentem assim. Não pode ser, até custa acreditar. Não pode ser a mesma que na neta vou espreitar. Aquele olhar não tinha, o sorriso também não, ele enganou o meu coração. No Facebook é linda, no Instagram é top. É só fogo de vista, ele é só Photoshop. No Facebook é linda, no Instagram é top. É só fogo de vista, ele é só Photoshop. No Facebook é linda, no Instagram é top. É só fogo de vista, ele é só Photoshop. No Facebook é linda, no Instagram é top. É só fogo de vista, ele é só Photoshop. No Facebook é linda, no Instagram é top E voltamos, voltamos aos três dias de conversa. O meu convidado é o Pedro Brandão. É o vocalista da banda Sol Brilhante, quase a comemorar de 50 anos. Ó Pedro, você é apenas o vocalista ou tem também outra função nesta banda? Eu sou vocalista e neste momento, juntamente com o José Brandão e com o Laurinho Brandão, que também são músicos tolhantes, somos os responsáveis e somos nós que tratamos de todo o agendamento, de todo o processo burocrático que a banda tem, dividimos entre nós. A nível de contratação, de contratar as empresas, de organizar as festas, que nos ligam os empresários, ou seja, somos nós próprios na banda que tratamos de toda essa burocracia. Portanto, no fundo, é a manager, não é? Acaba por ser um pouco o manager. Nesse caso, são três managers, não é? Há um trabalho de equipa. O que também é muito bom, é muito mais fácil a três do que só um, porque acredito que a banda Sol Brilhante seja muito requisitada. Como é que foi este verão, Pedro? Este verão foi excelente. Graças a Deus, após uma pandemia, não nos tivemos queixar de trabalho. Ainda continuámos a trabalhar, ainda não acabou este verão, ainda temos algumas coisas para fazer, alguns conceitos para dar, mas a nível geral foi ótimo. Tivemos um verão a percorrer de norte a sul do país. E se Deus quiser, entretanto, irá começar também com as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo fora. Que bom. Pois é. Portanto, dar também esse bocadinho de Portugal aos nossos imigrantes. Para quem nunca assistiu, o que é que podem esperar de um espetáculo do Sol Brilhante? Portanto, festa, certeza. Festa, muita diversão, dança. Amor à música, em cima do palco, todos nós nos divertimos. Também transmitimos isso para o público, o que é muito bom. E depois o público transmite para nós o que nos dá uma força ainda maior para fazermos um trabalho de solência. E é diversão, e é pura dança. E chegar ao fim da noite e ouvir as pessoas que se divertiram e que estiveram felizes, para nós é o melhor que nos podem fazer aí. Sem dúvida. E estamos a falar de quanto tempo de espetáculo. Claro que isto é muito relativo, porque pronto, há eventos que é de maneira, há aquelas festas e rumarias que se calhar será toda à noite. Por norma, estamos a falar de quanto tempo? Falámos de cerca de duas a três horas de espetáculo. Uau, muito bem. E é sempre tudo ao vivo, ou seja, portanto isto é uma banda, não é? Estamos a falar da banda Sol Brilhante. É sempre toda a banda a cantar e a tocar ao vivo. Tem também outro tipo de espetáculos, por exemplo, até com a banda mais reduzida? Não, nós só atuamos de forma a despejar a banda toda. Toda. Ou seja, quando vendemos o espetáculo, vendemos com a banda. Nós somos seis elementos em palco, mais alguns que formam a equipa técnica na parte da montagem, desmontagem, obra de produção e de luz. Mas a nível musical, serão sempre seis elementos em cima de um palco, ou seja, só com banda é que tocamos. Pois, exatamente. Quem me fizer ouvir tem que levar o pacote inteiro. Exatamente, até porque Pedro, de outra maneira, perdia-se um bocado a essência, não é? Porque no fundo, no fundo não, nem no fundo, nem no cima, são mesmo, não é? Vocês são toda uma banda, portanto não estamos a falar de nenhum artista a solo, portanto não vai para lá o Pedro cantar sozinho apenas com um instrumental. Exatamente. Portanto, é tudo ali feito ao vivo. Qual é a canção que vocês sentem que o público mais adere? Ou seja, que vocês mal anunciam Eia, vamos cantar esta. E o público começa logo ali a cantar e não mal vocês começaram. Olha, é um bocadinho difícil dizer só um tema. Ou seja, dois ou três temas. Claro. Os temas também que... Ou seja, que também expusemos mais em televisão e nas rádios. Como o Puto é a Minha Cara, toda a gente conhece. É um dos maiores sucessos. Nós sentimos isso no Show Brilhante. O Eu Cássio Penso Nela, que é um tema anterior ao Puto é a Minha Cara, foi um tema também que nos deu um boom. Ou seja, quando nós começámos no... A música nos espetáculos começa comigo a cantar o refrão. Sim. À capela. E noto logo que o público... Exato. Aca-te logo ao tema e conhece. Não são as primeiras palavras. Uau. O Lá em Casa Quem Manda Sou Eu também é um tema que ficou muito... Ou seja, também é um tema muito engraçado porque começa a dizer que lá em casa quem manda sou eu, ou seja, os homens. Mas no fundo da música, ou seja, no final da música, quem manda são as mulheres. Ou seja, é uma brincadeira com as palavras e que o público gostou muito. E agora estamos a apostar muito neste tema que tu falaste recentemente do que tu queres ser eu, que também é uma pequena brincadeira e que também achamos que vai ter uma boa visão a nível do público. Certamente que sim, até porque fica no ouvido. Aliás, essa é uma característica da boa música de baile, da boa música popular, porque geralmente, sobretudo os refrões, ficam no ouvido. E acredito que vocês, ao compor ou ajudar realmente na composição destes temas, pretendam mesmo isso, não é, Pedro? Porque o segredo é um pouco esse, é os chamados refrões orlhudos. Exatamente. O segredo é quando se toca pela primeira vez, quando se está a fazer o segundo refrão, ou seja, nota que as pessoas, por muito que não digam as palavras certas, nota que está ali uma cantativa, ou seja, ela ficou no ouvido. Podem não acertar as palavras ao certo, mas ficou ali no ouvido e nós sentimos logo isso. Muito bem. E é o segredo. Claro, e aí está o segredo realmente para que um tema popular vingue, porque, no fundo, o público é quem faz o sucesso. Muito bem, Pedro, estamos a chegar-se ao final desta nossa conversa que está a ser bem agradável e, portanto, 2024 vão ser os 50 anos da Banda Sol Brilhante, vai ser também o lançamento desse disco que tem este novo tema e não sei se terá mais, certamente terá mais temas novos, que ainda não conhecemos, e terá também esses sucessos com essa nova roupagem. Não é assim, Pedro? É verdade. Nós estamos agora também a trabalhar já, apesar do verão ainda não ter terminado para nós, estamos já a trabalhar com um espetáculo de 50 anos, que iremos fazer uma grande festa. Estamos agora também já a trabalhar isso, porque vai-nos gastar tempo. Não quer gastar, mas sim ganhar algum tempo para fazer essa preparação. E também a trabalhar nesse disco que iremos fazer umas novas roupagens de músicas também já muito antigas, que queremos trazê-las outra vez para cima, ou seja, recordar, fazer recordar as pessoas. E iremos trabalhar essencialmente nisso e esperar um grande espetáculo de 50 anos, que também, não tanto para mim, mas para quem está na banda há 50 anos, merece isso e merece esse reconhecimento. Claro que sim. Sem dúvida nenhuma. Acredito que deva ser e vá ser uma emoção para esses dois elementos que estão na formação desta banda desde que ela começou. Muito bem, Pedro. Antes, então, de irmos embora, antes de ouvirmos este O Que Tu Queres Sem Eu, redes sociais. Naturalmente que a banda Sol Brilhante as terá, até porque elas são fundamentais para a comunicação, para que o vosso trabalho, olha, chegue, por exemplo, ao outro lado do mundo que é mesmo assim. E, portanto, onde é que vos podemos seguir? Olha, no Facebook basta pôr em Banda Sol Brilhante, colocar em Banda Sol Brilhante, fazer um like e ficarão a par de todas as novidades. No Instagram também Banda Sol Brilhante e no YouTube temos também um canal onde é publicado vídeos de videoclipes, de músicas tocadas ao vivo, de espetáculos, das nossas presenças a nível televisivo. A televisão. Também basta lá procurarem Sol Brilhante e fazerem também um like, carregarem o sininho e seguirem-nos e ficarão a par de tudo o que... O que vocês vão fazendo. Exatamente. E depois, claro, estão também nas plataformas de música, não é? Spotify, Deezer e por aí fora se pesquisarem vão também encontrar este novo tema, os anteriores e se calhar até alguns dos trabalhos mais antigos, não é Pedro? Também lá estão para que possam ouvir. Sim, sim, sim. Tudo que faça parte do Sol Brilhante estará nessas plataformas digitais Spotify, Beezer, tudo, etc. Há muitas mais. Ah, sim, sim. E também deve-se um trabalho de excelência da nossa editora que também faz por isso. Sem dúvida. Meu amigo, foi um gosto recebê-lo nestes três dedos de conversa. Desejo a continuação de muitos sucessos à banda Sol Brilhante e eu vou-me atrever em nome dos portugueses a agradecer tudo aquilo que vocês realmente nos têm dado ao longo destes anos da alegria e destes temas que ficam no ouvido. E portanto, meu amigo, um grande abraço para toda a banda e, olhe, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, foi uma honra e um prazer. Obrigadíssimo. O que tu queres sem eu, assim fechamos estes três dedos de conversa? Música Na madrugada percorrendo o caminho de volta à casa depois da noite longa vou a pensar na morena mais linda que conheci nesta festa de arromba Viu que queria mas não quis arriscar pular meus lábios nos seus e provar o sabor daquela boca perfeita apetecer chegar bem perto e falar O que tu queres sem eu, eu sei, eu sei queres um beijo meu, eu sei, eu sei daqueles bem sinceros e apaixonados de arrepiar O que tu queres sem eu, eu sei, eu sei queres um beijo meu, eu sei, eu sei daqueles bem gostosos e saborosos de faltar o ar Música Acordo à noite fico a pensar nela no seu desejo e no meu sentimento esta paixão está da conta de mim que sinto até um aperto no peito eu vou voltar só para encontrar para seus lábios nos meus poder ter saborear aquela boca perfeita e ao seu ouvido o meu poder dizer O que tu queres o que tu queres eu, eu sei, eu sei queres um beijo meu, eu sei, eu sei daqueles bem sinceros e apaixonados de arrepiar o que tu queres eu, eu sei, eu, eu sei, queres um beijo meu, eu, sei, eu, sei daqueles bem sinceros e apaixonados de arrepiar o que tu queres eu, 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 sei, eu, sei queres um beijo meu, eu, sei, eu, sei daqueles bem gostosos e saborosos de faltar o ar daqueles bem gostosos e saborosos de faltar o ar Intense o seu canal podcast Alho Alcides comércio de carnes limitada as carnes mais frescas da região sede na rua Castanheira Figueiredo em Pampilhosa da Serra 235 594 739 faça já a sua encomenda O Luís do Táxi em Pampilhosa da Serra Serviço personalizado Para mais informações contacte 9670 55 629 Para todo o mundo Real Confraria do Maranho Promovemos a tradição Grupo Motar de Zangões Do Asfalto Simples sobre Rodas Lareiros Nélia Serviços de Cabelareiro Estética Manicur e Pedicur Estamos na Avenida dos Bombeiros Voluntários Centro Comercial Aja 3 na Vila da Pampilhosa da Serra Visite-nos e cuide do seu bem-estar Intenso O seu canal de podcasts no Facebook e no Youtube Estamos sempre consigo para lhe proporcionar bons momentos e não Tchau Tchau Obrigado.